Respeitável público, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, é isso aí, vocês são todos muito bem-vindos ao grupo do circo, vamos hoje lançar o enredo e o samba da União Imperial para o Carnaval 2024, é isso aí, olha só, nós temos nessa tarde a impudência, a responsabilidade, de contar uma história para o Carnaval 2024, para quem não sabe, nós, artistas do Carnaval, do circo, do teatro, artistas de um modo em geral, sofremos muito para exercitar nossa arte, não é difícil, mas também não é fácil, no circo a gente pode ir tudo, tudo, aqui é permitido sonhar, e se a gente pode sonhar, a gente pode, sim, realizar, vocês concordam? Sim! Então, quem acha que a União Imperial pode ser a grande campeã do Carnaval 2024? Olha, até que eu aqui, mas eu acho que pode ser melhor, Então, quem acha que a União Imperial pode ser campeã do Carnaval 2024? É excelente, excelente! Mas, como eu estava falando para vocês, eu tenho aqui na minha irmã, Ah, o Fantas titulo, Aperta aqui na Rá de Câmara tambem, Aperta segundo, Deixa eu ver, Aí, bora pra cá Não? Não, para mim Eu queria fazer parte da festa Sabe, mas... Você quer fazer parte Da festa da União Gente, e aí? O que que vocês acham? O cara é rindo O cara é rindo O cara é rindo aqui Galera, olha só Eu tava aqui conversando com vocês Apenas entrar na festa, chegou essa pessoa aqui E ele vai participar Quem acha que ele deve participar Dá um rindo aí É, já que a galera Deixou você participar Vai aqui pra mim É, eu só respondo Eu só respondo Por uma parte desse trabalho Mas Eu posso pedir pra minha equipe A Grupo Sorriso Pra eu te ajudar DJ Tem uma música aí? Trupo Sorriso, vocês estão olhando mais? Me ajuda aqui na missão, por favor Olha isso aí Tá tudo certo gente Ou não Já terminou? Já terminou já? Olha aqui Tá tudo certo, não tá gente? Não? Tá faltando alguma coisa? Não Não, peraí Aqui é esse que tem gente Não, vou perguntar pra vocês Tá tudo certo aqui gente? Não? Tá faltando alguma coisa? Olha só, então vamos lá Vou chamar Vou chamar pra vocês Vem, cadê meu duque? Você sempre não conta do recado O que ele tá contando? Olha ele aí O palhaço só é o palhaço de verdade Se tiver um belo, vai ali também É o palhaço de verdade Que ele é o palhaço de verdade Que ele é o palhaço de verdade Que ele é o palhaço de verdade E aí Muito obrigado A equipe do grupo Vocês são incríveis Olha só A palhaço da grupo sorriso Essa gente tem que ficar com o tempo que ele tá dando São maravilhosas Olha só Eu não conseguiria contar o enredo É da união Só assim A gente não consegue fazer nada só assim Quando eu comecei falando aqui Se você tem um sonho Você pode realizar esse sonho O sonho que nós falamos ali era Ser um palhaço, participar da trupe Mas, eu queria saber O porquê você queria participar da trupe Só isso, e quem foi que mandou você aqui? Justo hoje, no lançamento do Enredo Quem me mandou aqui? Foi uma pessoa importante, né? E eu não sei saber quem foi Era uma pessoa muito importante lá da escola Uma pessoa importante da escola Peraí, peraí A pessoa importante da escola Falou que eu ia tentar o Enredo Sonhou, sonhou que eu ia tentar o Enredo Aí, aí, aí você vai ficar na minha vida Porque É um combinê que eu ia fazer Sério? Mas, é... Mas você sabe qual é o Enredo? Não, mas, mas... Ah... Peraí, peraí, peraí Segura aqui O Enredo Pode sair daqui Sério? Sério? Vocês querem saber qual que é o Enredo? Sim Peraí Peraí, peraí, deixa comigo O que é? 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 Vocês estão conhecidos Estão tão curiosos O que é? O que é? Peraí, peraí, peraí Peraí Viu? Gostou? Viu? Gostou? Viu? 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 Toda... 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 Eu vou mostrar o Enredo agora para todo mundo Tudo bem? Então está tudo bem forte Viu? Aplausos Pode Original Aplausos Hoje Aplausos Aplausos Eu essas Aplausos O66 O style Cuidado O alegre Vamos lá! E o enredo... Esqueci! Esqueci! Mais uma! Mais uma! Quebrou! Era isso! Agora a gente tem que dar certeza! Eu passo o exemplo de você? Não, porque não sou eu que vou colocar! Vocês deixam! DJ! 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 É isso! 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 Vocês querem saber qual é o primeiro? Sim! Então olha! Eu sinto muito! Mas não vou! Ajuda por favor! Podem! Conduzir educadamente! A sua vida da Barbie! Para onde vai a ver! Por favor! Mas vocês devem envolver a equipe que eu preciso de vocês! Manda um aplauso! Manda da Barbie! Manda da Barbie! Manda da Barbie! Galera, olha só! A escolha do inverno em uma escola de samba é talvez o momento mais importante dentro do projeto da Barbie! Muitos pensam! E se trata de uma festa! Dispontação! E é um pouco de sim! Em dentro da escola de samba! Muitas vezes é dispensado! Para permitir a cultura! Para as pessoas que eles são parecidas! Que através do meio social normal! Qual eles jamais teriam oportunidades de viajar para o mundo! E saber de grandes e grandes escolas! Então! Para conduzir! Esse! Evento! Monta do enverno da escola de samba! Ah! Nós! Fizemos o cuidado de fazer com vocês! Para! Colocar uma origem! De onde essa festa vai ser pintada! Eu estou dando uma história! Para que vocês já vão ficando mais curiosos! E aí assim! De vagarzinho! Vocês vão começando a perceber! A entrada desse universo fantástico! Que é o ciclo! Mas! Mas! Do enverno! Melo! 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 Sim! Eu trouxe! Uma pessoa! Que vai! De fato! Contar para a gente! Quem é o amigo! Só que eu quero que vocês façam! Muito! 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 Do barulho! Para receber essa pessoa! E o DJ que é meu! A doido! Vai fazer aquela luz! Toda! Especial! DJ! Luz! DJ! Luz! DJ! O que tem? Oi? DJ! Era na luz! E! E! DJ! É alguém ali? A luz DJ! Você tá só no som também, DJ? É isso aí, a nossa presidência querida, uma salva de palmas pra nossa presidência! Presidente, eu quero agradecer muito sinceramente por todos os amigos, por todas as presidências Eu quero que você tenha certeza de que todos nós estamos muito, muito felizes e vamos fazer com essa viagem deliciosa, um salva de pílpia e vai para o Zé União, para onde ela merece estar. Muitos dias de mobilidade, muitos dias de mobilidade, e aí, vocês fazem ideia do que que seja? A presidência dos amigos, ou se atorou pra mim, não? Alguém avisa? Ó, a gente tá no ciclo, tem coroa, tem luz... Alguém avisa? Opa, vai pegando a coroa dos palhaços... Alguém, quem vai adivinhar a coroa dos palhaços de primeira, ganha um carro zero quilômetro? O risco? Pode ser? Ganha velho? Truco, vamos lá, olha só! O presidente está aqui pegando a coroa dos palhaços, e eu quero que todos vocês peguem a energia dessa luz, dessa coroa aí. Eu quero que a coroa passe de mão em mão, para energizar... Não precisa pegando não, pode segurar... Porque no carnaval, todos nós temos o direito de ser reis e rainhas. E isso também tem a ver com o enredo da vida. No carnaval, todos nós podemos ser reis e rainhas. E aí E aí E aí Aplausos Aplausos O que acontece? Posso dar? Então para aí Você não me tocou? Não 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 E aí, gente, ainda ficou fofo? E aí, eu não vou dar pra mim o que eu compro. Eu já sei. Aí, olha, eu vou contar. Agora eu vou contar. Gente, o menino da caminhão é... Vai falar sobre alegria, vai falar sobre sorriso, vai falar sobre felicidade. Falando em felicidade. Presidente, você está feliz? Muito, muito, muito feliz? Pouquinho! 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 Nossa, galera, toda a vida já está com pouco. O que falta... O que falta pra excelentíssimo presidente ficar totalmente feliz? Faltam duas coisas. Picoca! Picoca! Beijo de graça! Beijo! 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 Tem segurança aí? Beijo! E tivés, alguém vê outra coisa que não está dando. Olha, esse microfone não está funcionando? Não, aqui, garoto... Não, aqui, garoto, não. Não, aqui, garoto, não puxa. Não, aqui, garoto... Não, aqui, garoto, não. Não, aqui. Cês tão me ouvindo, né? Sim... Eu vou, eu vou... Largar a mão desse microfone que não está ajudando muito, não. Perfeito? Vamos negociar aqui, ó. Eu te dou um pirulito... Se você deixar de pintar o enredo agora Não, eu não gosto Um doce Tá bom Quais duas coisas Mas vamos devagar Eu quero pintar uma Porque essa equipe aqui Tirando a vaga Ela é Todos os grandes De toda a galera Então conta pra gente Que eu vou tentar Deixar a presença Qual que é o primeiro que seja Falta do Brasil no caminho Eu preciso de um pavilhão Na escola Faz sentido, faz sentido Não tem como fazer um carnaval Sem um patrão Então patrícia Vamos se apresentar com o seu desejo Que entre o pavilhão e o casal Para o seu desejo Aplausos 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 Eu acho muito bonito o casal Mas, eu amo O que me corrigi nesse mercado Mas eu acho Que o público não concorda comigo Nós estamos indo seguir com ele Nós temos pagãos Quantos crianças Eles vão conversar com elas Pode visitar o casal Por mim Sim, claro A festa não seria completa sem os outros veículos Olha como brilha isso Mas não brilha mais com o seu sorriso É lindo, vocês são lindos Gente, todo mundo sabe E se alguém não sabe É um momento absolutamente importante Conduzir o pavilhão Entregar o pavilhão Porque é o simbolo máximo de uma escola de saúde E nós tomamos o cuidado De uma forma perfeita Nós convidamos Uma senhora Dala das Baianas Que representa toda a representatividade do carnaval Porque quem não sabe Os desfiles de escola de samba Começaram no quintal De uma senhora baiana Por isso que até hoje é obrigatório No carnaval Ter a ala de baiana Então eu gostaria de convidar A baiana para trazer o pavilhão Para o nosso casal É a fé da porta É a fé da porta É a fé da porta Obrigado. 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 Olha só... Sonho da presidente realizado... Diz que tá forte, senhor. Eu ouvi dizer que tá forte. É. Por quê? Eu achei ela legal, quando eu me sentava pra cima e tal... Aí uma porta banheira que ele falou, não pode, tem que deixar a história e falar, tudo certo. Então tá tudo certo. Olha só, presidente, sonho realizado, tudo certo, vamos para o banheiro que a galera tá ansiosa. Claro que não. Não, não, não. Aéreo 2, eu nem lembrava mais. Marcos, Marcos, Marcos. Olha, olha. Gente, quem acha que a Bárbara vai embora agora? Ah, tem gente que tá do meu lado, pelo menos, aí. Presidente, vamos lá. É, qual é? Mas, pera leve, pelo amor de Deus, viu? Eu tô conseguindo realizar mesmo, presidente, vamos lá. Qual que é a segunda função? Vamos ver se é possível. Mas o meu senhor tem um tipo passinho. Tá, então pode falar. Pega o meu coração. Poxa. Não tá aí, não? Coração. O enredo. Caralho! Já tá com o coração do presidente. Não, mãe. Não, pera aí, pera aí. É um coração. E o colega, não tô? O enredo é um coração? Claro que não. Tem a ver com o coração? Não. Mas, por que você tem um coração, meu irmão? Porque eu preciso do meu coração, não é? Você tem que estar muito difícil. Alguém me empresta um misturinho aí, eu vou arrocar o coração na minha pateia. Aí eu vou arrocar o meu coração, não é? Pode ser o seu? Não, não é esse? Não, não é esse? Eu acho que é o divino Gente, eu estou chegando agora na escola Quem é o divino? É o mestre É quem? É o mestre Ó o divino, tem um coração aí? Tem um coração também Então, quem é o coração da presidente? Não, não, não Ei, esse coração está bem fraco aí Presidente Deixa eu me falar uma coisa Ó, esse Então, peraí Segura aí Eu vou fazer uma mágica agora E eu vou lá atrás buscar esse coração Ela está legal As palmas, presidente, as palmas Não, não, não Não, 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 não É impossível que a gente consiga ir embora Sobe Especialmente Especialmente Estão 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 Esse coração Mas a gente não tem nada Mas a gente não tem nada Mas a gente não tem nada E aí Tem coração aí Não tem nada Aplausos 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 Gente Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.